Parabéns à ex-juíza Ludmila Lins Grillo, eu sou completamente fã dessa mulher. Aqui no Brasil, ela foi perseguida pelo nosso judiciário incompetente, caro e muitas vezes inconstitucional. Mas exilada lá dos Estados Unidos, o país da liberdade, ela luta contra a tirania no Brasil. E essa mulher fez um vídeo maravilhoso. Esse vídeo viralizou nas redes sociais e virou uma espécie de documentário que vai eternizar a militância ideológica política da Rede Globo, que se diz tão imparcial, lutando contra as fake news. Não adianta mais esconder William Bond. O que você fez, o que vocês fazem, vai ficar pra sempre na mente do cidadão brasileiro. Pois é, TV Globo, não adianta te esconder. Tá todo mundo vendo a sua militância política. Eu vou dar uma dica pra vocês. Assumam que vocês são assessores do governo Lula. Assumam que são de esquerda. Se vocês reconhecerem a própria ideologia política, vai ser mais autêntico, mais verdadeiro. Porque ao contrário do que vocês acham, o que é mentira manipula as pessoas, não, as pessoas sabem muito bem o que é verdade, o que é mentira. As redes sociais estão aí pra todo mundo pesquisar e saber o que é verdade. O povo sabe quando o governo mente, quando a justiça mente, quando a imprensa mente. Quem sabe, assumindo a ideologia política de vocês, recupera um pouquinho da credibilidade. Agora vamos assistir esse vídeo maravilhoso da ex-juíza, imaginando a cara da turminha da Globo assistindo isso. Diretamente do Rio de Janeiro, pra presenciar a história sendo feita. O que vai começar a acontecer aqui agora, é um momento que vai ser lembrado pra sempre, sempre, sempre. No programa, você fala de Madonna. O show da Madonna do Rio de Janeiro, sua manhã à noite. Madonna deve reunir um milhão e meio de pessoas do Rio de Janeiro. Aqui é a mesa! Essa! E a gente tem de lidar aqui com todas as notícias, né? Porque se de um lado a gente vê toda a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente não pode fingir que nada disso aqui tá acontecendo. Que a Madonna, no Rio de Janeiro, é um dia tão aguardado por mim. Não é só a Globo, não. A CNN também. Áreas de fãs. Tem show hoje à noite, então vamos falar. Aqui, mais de 100 mil pessoas moram em áreas de evacuação. A maioria ficou, desde ontem à noite, em cima do telhado das casas. Pelo amor de Deus, as minhas duas filhas estão lá, ilhadas. Aqui, perdendo tudo. Ah! Ele só sobrou um alô no corpo. Teve quem ficou a madrugada toda com um bebê de dois meses, no meio da enchente. Tô longe com meus filhos há oito dias, mas eu vou sair daqui só depois de último. Ninguém vai ficar pra trás. Isso tudo foi a introdução do vídeo. Agora, vamos ver a sequência. Preste atenção nas datas. Os municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina devem ficar em alerta. Pois é, a partir de hoje, então, a gente tem essa frente fria que já começa a chegar pelo Rio Grande do Sul. Chuva ao sul e vejam só o tamanho dela ali no nosso mar. A previsão é de que novas tempestades com chuva pesada, ventania, amanhã apareçam no Rio Grande do Sul. 77 municípios foram afetados pela forte chuva que atinge o Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho que chama atenção pra grande perigo. Isso significa que podem ter chuvas volumosas, além de grande risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de impostos em cidades que têm esse risco. Já são mais de 70 mil afetados em 154 municípios. Vamos, vamos, vamos! H! Vamos, vamos! Todo o auxílio daqui é feito por pessoas comuns. Toda essa estrutura, desde médico, oficina. Hoje nós comprando dois pneus para uma SAMU com dinheiro próprio. Tudo isso que você viu até agora aconteceu antes do show da Madonna. E a dona Globo estava preocupada com isso aqui, ó. O Jornal Nacional fica por aqui, então, ótimo show pra vocês. A gente vai organizar aqui melhor, né? E vocês viram ali o William Bonner, todo protegido, com cabana, com comida, com conforto. E agora essa zinha aí da Globo News que só fala verdades. Uma dessas fake news dava conta de que os caminhões de doação estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul porque não tinham nota fiscal. A NTT estaria barrando caminhões de defesa civil com ajuda humanitária porque não tem nota fiscal e o caminhão parece que está um pouco acima do peso. Os quatro que a gente tem aí. Caminhoneiros e voluntários que levam doações são parados em fiscalização e multados. Estão pedindo documentação do abrigo que vai receber as cargas, dizendo que se não for cadastrado com o governo, não vai receber. Você viu que ela mentiu na cara do brasileiro. E mesmo depois de toda a repercussão da mentira, em nenhum momento ela pediu desculpas. Ela apareceu pra dizer que errou. Não, ela largou a mentira e deixou lá. E olha a outra mentindo aqui. Os militares são os principais alvos dessas fake news. O exército não tem coragem de entrar na água. É entrado e estão voltando. Enquanto isso, os zipeiros com um carro estão aí, socorrendo o povo. Olha o anfíbio do exército aí. Ah, é a reportagem, cara. Ah, é o Zé Park. Não estou lentilhando os pessoas. Achei que eles estavam salvando gente, mas deve filmar. Queria estar trazendo uns 15 aí em cima. Olha aí. Só eles passeando aí. É assim que ele mostrava esses militares como é que é que faz, ó. Roda no parque, roda no rio e lá no chão. Os caras chegaram comendo os loranches, pessoal, olha. O povo de rio estão comendo o loranches, ó. Pelo amor de Deus, olha, não querem trabalhar, cara. Só ligo vocês comendo até agora, né? Vamos ajudar a carregar água lá no barco, lá, ó. Meu Deus do céu. Estou bem de glória, hein? O cara, o cara do exército acabou de me dizer. Pode andar no tanto da sua ajuda. Ele acabou de me falar isso. Ninguém me contou que estão fazendo isso. O cara acabou de me falar. Vamos ficar na tua ajuda. Pode ir. Olá, exército. Olá, seu caralho, minha irmã. Vai, vamos sentir o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Cara, vamos sair da hora da minha sempre-concesse. Uma pergunta. Cadê você, exército brasileiro? Cadê você? Eu vou embarcar quando eu chamo a Canoze, no Rio Grande do Sul, a morte de um adião da FAB. O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. Essa ideia está imputida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. Pelas imagens. Essa mesma turma na época da pandemia nunca se preocupou com o Estado, com o governo. Era a imprensa da crítica, da dúvida, da cobrança. A imprensa, o quarto poder. Agora que mudou o governo, entrou o governo que eles queriam, agora estão defendendo o Estado. A gente pode ver um grupo de umas 20 pessoas, fazendo no braço, levando a passarela no braço. É a organização da sociedade civil, o pessoal vai no bairro, vai numa família, tem gente de respeito, tem gente aqui de capão da cada outra, que está quatro dias sem dormir. Só a população que está ajudando, não tem nem governante que a população lidar, só a população. Todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis, são pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos, a gente se uniu, a gente já é um povo muito unido, tá? Luiz Fernando, desculpa te interromper, que a gente está com o repórter Tiago Elves, que está em um outro ponto. Você se põe na posição dessas pessoas que lideram tudo, né? Roubaram as minhas joias no Natal de 2023, foi doloridíssimo. Celso, eu passei os últimos dias conversando com muita gente, fui pelas áreas mais afetadas. E o que eu mais ouvi é que se não fossem os voluntários, se não fossem a própria população, mais gente teria morrido. Você viu a diferença aí entre Eliane Cantanhede e Cabrinho? Um cara estava lá sujando os pés de lama e falando a verdade. Não importa se é bom ou se é ruim para o governo, é a verdade. A população sabe que é verdade. Já a comentarista da Globo News estava lá no ar-condicionado, lembrando das joias dela que roubaram. Meu Deus, que dondoquice. O governo federal criou uma sala de situação contra a fake news, diante das notícias falsas sobre a tragédia no sul. Os integrantes do governo federal decidiram criar essa sala de situação justamente para monitorar e para combater o que os especialistas estão chamando de um enxame de desinformação e de notícias falsas no meio de toda essa catástrofe. Esses especialistas que a Globo fala são os integrantes do próprio governo Lula. Eles dão essa notícia com a maior naturalidade. O governo criando um disco de denúncia para cidadão denunciar cidadão. É algo tão absurdo que eles já tiraram essa página do ar. E a Globo News não falou nada sobre isso. No último domingo houve uma fake news de que oito ou nove pessoas tinham perdido a vida na UTI do hospital e rapidamente se espalhou que a causa disso foi um pedido de socorro não atendido pelo exército. Não atendido pelo exército. Morreram nove pacientes. Pimenta, meu irmão, situação dramática Canoas, Pimenta. Estamos no hospital agora, Canoas, confira essa informação, colapso na UTI agora, tem baía? Colapso na UTI, água entrou, problema de energia, nós tentamos manter os pacientes, não conseguimos. Os caminhões do exército vieram para cá, só que acontece, ministro Pimenta e ministro Aldeiro, eles foram caminhando para um lado, ao invés de fazer o que estava previsto, fizeram outra coisa. E foram mortos. Batendo cabeça, batendo cabeça. Eles comandam o militar do sul, você fala uma coisa e eles não fazem. Infelizmente nós perdemos os pacientes da UTI, essa demora. Eu não sei o que dizer mais para ele, Pimenta, eu estou desesperado. Eu não sei o número de óbitos que pode ter, tá? Você viu, está na cara. Paulo Pimenta fala que é fake news, o cara sabe que é verdade, mas vai na televisão dizer que é fake news. E é esse mesmo Paulo Pimenta que vai ser o interventor do estado, o interventor federal no Rio Grande do Sul. Lembrando que o intervenção federal tem que ser feita com a anuência do Congresso Federal. Mas o governo Lula, autoritário como é, colocou lá o interventor federal sem o Congresso. Mudou o nome e está tudo bem. É impossível, ministro Barroso, apesar da nojeira da fake news, esse tipo de gente. Mais dia, menos dias, vão ser banidos da política brasileira. Pode entrar Rui Costa, ministro da Casa Civil, a gente vê Tomás Paiva, comandante do Exército Brasileiro e também os comandantes das três forças. Porque o objetivo é justamente rebater um pouco aquela narrativa de que é o povo pelo povo. Aceite Lula, aceite Globo, é o povo pelo povo. Eles odeiam o fato que uma calamidade está sendo combatida pelo próprio povo. A esquerda quer o estado controlando tudo e todos. Ao ver o próprio cidadão sendo mais eficiente do que o governo para combater uma tragédia, eles ficaram desesperados, passaram a chamar tudo de fake news. Ou seja, precisou de uma terrível tragédia no país para mostrar para a esquerda que é o cidadão que defende a sua liberdade. Que o cidadão pode se defender muito melhor sem precisar do estado. A esquerda que defende o estado acima de tudo e de todos está desesperada. Obrigado aí, juíza Ludmila Linsgrilo. Você criou uma obra-prima da política. Esse vídeo vai imortalizar a vergonha da Globo diante da mentira e da força do cidadão contra o estado. Muito obrigado, Ludmila. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book. Ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os três poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe e vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX. Como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX. E como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos. A custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos. Não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.